O Sol O Sol Meu bem, sempre que ouvires o lamento Chorar, deslacuar na voz do vento Sou eu em solidão, pensando em ti Chorando todo o tempo que perdi Meu bem, sempre que ouvires o lamento Chorar, deslacuar na voz do vento Sou eu em solidão, pensando em ti Chorando todo o tempo Sou eu em solidão Pensando em ti Chorando todo o tempo Perdi Chorando todo o tempo Chorando todo o tempo